Somos a água que flui, o metrô que leva, a casa que abriga os momentos de lazer e lifestyle, o gás que aquece a casa e os negócios. Somos o sonho que se realiza com o acesso financeiro. Em cada canto deste Brasil imenso, a Itaúsa está ali, presente, fazendo mais que negócios, criando impacto, tocando vidas, semeando esperança, construindo o amanhã. Para nós, ESG não é só uma sigla, é atitude, é compromisso, é o caminho que escolhemos para construir um futuro melhor para todos. Porque mais que negócios rentáveis, acreditamos em um Brasil sustentável, inclusivo, forte. Esse é o nosso propósito. E é por isso que, se você reparar, em todo lugar tem empresas do portfólio Itaúsa com suas marcas líderes, trabalhando com o mesmo propósito, de mudar a vida dos brasileiros e do futuro do país. Panorama Itaúsa 2023. Em todo lugar, o mesmo propósito.